Meu nome é Bárbara, eu sou serviço técnico da linha de adesivos estruturais da 3M. Hoje eu vou falar um pouco sobre a linha de adesivos estruturais, os bicomponentes, chamados de DP. Eles são a linha mais forte que a gente tem dentro do portfólio de ATD. As embalagens desses adesivos começam em cartuchos que vão de 40 a 60 ml. E a vantagem de utilizar um cartucho para aplicação de um adesivo bicomponente é de que a base e o catalisador já estão na mesma embalagem e na proporção correta. Nós temos um aplicador chamado de EPX, que pode ser utilizado para aplicação de todos os adesivos nesses cartuchos pequenos. Na compra do aplicador, ele já vem com 3 êmbolos. Para proporções de mistura 1 para 1, 3 para 2 e 10 para 1. Para o uso dos adesivos da série Star, é necessário adquirir um êmbolo 10 para 1 Star, que é maior do que os êmbolos convencionais. Então, o mesmo aplicador serve para todos os cartuchos pequenos. Para utilizá-lo, levante a trava na parte de trás e coloque o êmbolo. Em seguida, posicione o cartucho na mesma proporção e trave. Remova a tampa. Antes de colocar o bico, é importante ter certeza que os dois lados estão fluindo. Então, aplique um pouco antes de colocar. Só aí, posicione o bico misturador. E trave. Antes de começar a aplicação no substrato que vai ser feito a colagem, é importante dispensar um pouco do adesivo para garantir que a mistura está feita de forma correta. Antes de começar a aplicação, tenha certeza de remover os liners de proteção. Nossa recomendação de limpeza é sempre com álcool isopropílico. Para metais, recomendamos também uma leve abrasão, utilizando a PAD 3M AMF. E para remover as impurezas, limpeza novamente com álcool. Para essa colagem, a gente vai utilizar o DP8810, que é um adesivo da série Star. Ele tem 10 minutos de tempo em aberto e uma resistência semi-estrutural com 15 minutos. Aplique uma pequena quantidade de adesivo. E faça a colagem em até 10 minutos, que é o tempo em aberto desse adesivo. O DP8810 já tem micro esferas de vidro na composição, que permitem uma linha de colagem com uma espessura uniforme. Use clips para manter as peças pressionadas, até a resistência ao manuseio ser alcançada. Além das embalagens pequenas, a 3M também comercializa cartuchos de 200 ml, 400 ml e 490 ml, além de baldes e tambores. Para aplicação de cartuchos maiores, nós temos os aplicadores automáticos EPX. Assim como os aplicadores menores, os cartuchos maiores também já vêm na proporção correta. Nesse caso, 10 para 1. Os êmbolos do aplicador também são 10 para 1. Tenha certeza de montar o cartucho na posição correta, alinhado com os êmbolos. Ele tem um trilho na frente, onde o cartucho é encaixado. Coloque o cartucho até ouvir o clique. Remova a rosca. E em seguida, a tampa. Posicione o bico misturador, também na proporção correta. Esse aplicador utiliza ar comprimido. Por ser um adesivo bicomponente, a mistura da base e do catalisador acontece no bico. E a cura do adesivo só acontece após ele ser misturado. Pressione o gatilho para expulsar o adesivo. Todos os aplicadores vêm com regulagem de ar. Puxa o pino para frente e regule a vazão de adesivo que você quer. Agora vamos fazer uma aplicação com a vazão baixa, para aplicações que requeram maior precisão. Vou aumentar a vazão. Para aplicações que requeram maior volume de adesivo dispensado. Esse indicador vermelho mostra quanto o êmbolo já entrou no cartucho. Então, não é necessário remover o cartucho para verificar se ele vai precisar ser trocado em breve ou não. O próprio marcador vermelho vai acompanhando e vai indicar quando o cartucho precisa ser trocado. Para remover o cartucho, aperte o botão vermelho para retornar o êmbolo. Depois de recuar o êmbolo, remova o cartucho do aplicador. Tire a rosca. O bico misturador é descartável. O bico misturador é descartável. Como a base e o catalisador já se misturaram, o adesivo vai curar aqui dentro. Então, remova o bico misturador. Remova o bico misturador. Descarte. Coloque novamente o bico do cartucho. E a rosca. E aí você pode guardar o cartucho para futuras aplicações. Tire a rosca. 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 Tire a rosca.